Quem faz faculdade de engenharia de alimentos e quis aproveitar a última semana de férias com atividades relacionadas ao curso, não deixou de perder a 34ª Semalim, Semana de Engenharia de Alimentos. A Semalim é a Semana de Engenharia de Alimentos aqui da Unicamp e a gente recebe alunos de todo o Brasil, de várias faculdades de engenharia de alimentos, que vem fazer diversos cursos. Cada ano a gente tem cursos diferentes, voltados para assuntos específicos da área, então a gente aborda vários aspectos da nossa área de engenharia de alimentos. A Semalim é um evento tradicional da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp e ganha destaque por ser totalmente organizada e financiada pelos alunos de graduação. A organização é sempre feita por alunos do quarto ano da graduação, então todo ano é uma nova comissão organizando. Todo ano entram novos alunos na comissão e aí a gente sempre conversa com as comissões anteriores para ver como que foi, para entender melhor como que funciona. A gente realiza festas nos dias para integrar os alunos e também arrecadar dinheiro e a gente também conta com a ajuda dos parceiros, que são as empresas aqui da região. João Vitor Castro veio do Rio Grande do Sul para acompanhar de perto o curso de bebidas alcoólicas. Dentre eles, a palestra com a sommelier de vinhos, Patrícia Brentzel. Dessa vez eu pretendo vir outras vezes, fazer outros cursos como bebidas, bebidas não alcoólicas, cerveja e entre outros. Eu fui convidada para a Semana de Engenharia de Alimentos e o meu tema era o mundo mágico das borbulhas, ou seja, eu ia falar um pouco sobre espumantes, champanhe, enfim, os espumantes do mundo. Contei um pouquinho de cada um dos tipos para os alunos e achei importante também parar um pouco antes do meu tema, terminar, enfim, finalizar, mas fazer um conteúdo um pouco menor para poder trocar um pouco com eles essa coisa de como eles aplicam isso, como o vinho está inserido na vida deles, tanto o pessoal como o profissional. O evento foi dividido em 16 cursos. Dentre os principais temas estão os cursos de chocolate, engenharia de processos e café. Ainda falando de bebidas, um dos cursos mais cheios do evento foi o de cerveja, que contou com a aula prática de produção artesanal. Aqui nessa aula prática você vai apresentar todo o processo de produção de cerveja de panela, ou cerveja caseira. Então a gente vai fazer todo o processo, desde a moagem até o final, que a gente vai resfriar a cerveja, inocular o fermento, e ainda vai mostrar para eles com uma cerveja já pronta, o envase. O engenheiro de alimentos pode atuar na indústria de bebidas, inclusive na cervejaria, isso faz parte do currículo do aluno de engenharia. E hoje, com o crescimento do mercado de cervejas artesanais, também surgiu muita cultura do movimento home brew, ou seja, cerveja caseira. Então muita gente está se interessando em aprender a fazer a cerveja dele, a cerveja em casa, e as indústrias também têm essa proposta de uma cerveja artesanal, um pouco mais cuidada. Já a área de tecnologia de massas e panificação ganhou destaque pela palestra do engenheiro de alimentos, Davi Nogueira. A ideia é passar para eles um pouco da vivência de um engenheiro de alimentos dentro de uma fábrica, e mostrando para eles uma tecnologia. No caso, a tecnologia da fabricação de massas instantâneas. A semana de engenharia de alimentos 2015 foi, mais uma vez, completa, e contou com uma gama variada de palestras, aulas práticas e atividades de integração entre os alunos das diversas faculdades do país. João Vitor, do Rio Grande do Sul, deixou o recado. Eu pretendo, ano que vem, vir para assistir outras palestras, conhecer mais pessoas para ter mais contatos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado. Obrigado.